Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Leane Santos, especialista em culinária típica baiana, criadora de conteúdo aqui no YouTube há mais de 8 anos, trazendo conteúdo de valor para você. E estamos com a super promoção do nosso curso Pratos Típicos da Bahia. É um curso completo, onde você aprende em videoaulas os detalhes da culinária baiana. Aprende como preparar a massa do acarajé, do abará da Bahia, são receitas extremamente deliciosas. Para você que quer cozinhar no seu dia a dia, para você que quer aprender e montar um negócio, gente, tem uma infinidade de receitas. Você não pode perder a oportunidade de trazer mais conhecimento para a sua vida. É o que esse curso vai fazer por você, vai te dar mais conhecimento sobre a culinária típica baiana. Já experimentou o acarajé da Bahia? Que delícia, né? Que tal você aprender a preparar o seu próprio acarajé? Eu vou te ensinar o passo a passo para você pegar os ingredientes e preparar a sua receita. Esta promoção é por tempo limitado, então não deixe de aproveitar. Corre, clica no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e venha aproveitar essa super promoção. Você ainda vai ganhar de bônus o meu ebook de plantas medicinais com as receitas de chá e xarope para você ter aí na sua casa. Então, não esquece de aproveitar essa oportunidade e investir em conhecimento, tá bom? Para você, eu vou liberar uma aula gratuita do meu curso completo. Então, fica comigo, já deixa o like, se é novo por aqui, se inscreve no canal. Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer uma farofa de azeite com camarão seco. Caso você queira, pode retirar o camarão e fazer apenas a farofa de azeite. Todos os ingredientes estão separados. Bora para essa aula que está incrível e maravilhosa. Os ingredientes que vou usar nessa receita, nessa farofa. Aqui eu tenho duas cebolas, uma branca e uma roxa. Cebola pequena, bem cortadinha. Tem um pouco de cheiro verde, estou utilizando coentro. E aqui eu tenho camarão seco, mais ou menos 100 gramas de camarão. Tem um camarão seco e camarão defumado. Eu cortei eles bem pequenininho. Vou precisar de sal, um pouco de azeite de dendê. Já cortou a cebola. Eu vou pegar os camarões e vou cortar em pequenos pedaços. Caso você encontre o camarão em pó, também fica maravilhoso para essa farofa. Vou cortar bem. Pedaços bem pequenos. Todos os camarões já estão picadinhos. Eu vou adicionar agora o azeite de dendê aqui na panela. Vai em 100 ml de azeite de dendê. Vou adicionar aqui a cebola. E deixar dar uma fritada, uma murchadinha nessa cebola. Olha só. Dei uma fritadinha aqui na cebola com azeite. Já deu uma murchadinha na cebola. Vou adicionar agora o camarão seco, o picadinho. Eu vou deixar dar uma leve fritadinha aqui nesse camarão também. Olha só. Dei uma boa fritadinha aqui na cebola, no camarão. Eu já experimentei aqui o camarão, ó. Pelo sal do camarão, eu não vou adicionar mais sal aqui na minha receita. Esse camarão é salgado. E ele já tem bastante quantidade de sal. Então não vou adicionar sal aqui. Eu vou adicionar agora um pouco de cheiro verde, que é opcional. Tá? É opcional na farofa você adicionar aqui ou não. E já vou adicionar a farinha de mandioca. E vou misturar bem, até dar uma esquentada nessa farinha. Não dá, não? Dá pra mais meia aqui. Meia. Olha que farofa linda. Vou adicionar mais meia xícara de farinha de mandioca. Essa aqui é a farinha da Bahia. Uma farinha maravilhosa. Mistura bem. Ó. Deixa dar uma boa esquentada aqui nessa farinha. Gente, olha que farofa linda e maravilhosa. Agora eu vou experimentar aqui pra ver como que tá o sal. Depois que jogo a farinha, se vai precisar adicionar um pouquinho de sal aqui ou não. Cozinheiro, gente, precisa experimentar. Tá? Você precisa aprender a experimentar a comida. É muito importante. É isso. Não vou adicionar sal aqui. A quantidade de camarão que eu coloquei foi suficiente pra dar o sabor e o sal aqui da nossa receita. Ó. Farofa tá pronta. Já vou desligar o fogo. Olha que farofa maravilhosa. Linda, gostosa e maravilhosa. Como eu gosto, vou adicionar aqui por cima mais um pouquinho de cheiro verde. Pra deixar essa farofa ainda mais linda. Tá? 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 Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido como preparar a farofa de azeite. Essa receita, gente, é sensacional. Uma verdadeira delícia. Um cheiro no seu coração e até a próxima aula.